Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui do Experimentando a Vida, eu vou ensinar para vocês a fazer um pão de beijo maravilhoso. E para essa receita nós vamos utilizar os seguintes ingredientes. Duas xícaras de polvilho doce, meia xícara de polvilho azedo. Nesse caso a gente pode utilizar tanto a cenoura, a batata, a batata baroa ou até mesmo o grão de bico. Vai uma xícara e meia, o sal e o orégano a gosto, um terço de óleo ou azeite e um quarto de água morna. Lembrando que todas essas medidas são em xícaras. Bora ficar de olho, hein? Vamos começar a mistureira. Primeiro, o polvilho doce. Segundo, o polvilho azedo. Eu gosto de já colocar um pouquinho de orégano e também o sal. E já misturar bem. Depois que fez isso, você já pode colocar, no nosso caso, a cenoura. Coloca tudo, pessoal. Não desperdiça nada, hein? E bora pro azeite ou para o óleo. Muito bom. Não vai colocar óleo demais, hein? Porque na minha primeira receita, eu errei. Coloquei óleo demais e deu tudo errado. E a água morna. Lembrando, tem que ser bem morminha. Não pode ser super quente. E essa água que nós utilizamos é a água que foi no cozimento da cenoura. E se precisar, vocês podem colocar um pouquinho mais. Porque aqui ó, ainda ficou bem dura a massa. Então, pra chegar no ponto, você coloca um pouquinho mais de água e vai misturando. Só toma cuidado pra não colocar muita água. Pessoal, ó. Essa é a consistência que tem que ficar a massa. Como aqui tá muito quente hoje, a gente vai deixar na geladeira uns 20, 30 minutos. Pra massa ficar bem durinha, pra gente conseguir enrolar os pãezinhos de beijo. Agora, nós vamos enrolar os pãezinhos de beijo. Eu geralmente coloco assim. Uma colherzinha da massa. E já faço as bolinhas. Ó como fica. E bora fazer os pãezinhos de beijo. E agora, com todos os pãezinhos de beijo enroladinhos, a gente vai colocar no forno pré-aquecido em torno de uns 10 a 15 minutos. Voltei sempre pra parte mais gostosa do vídeo, que é experimentar. Olha como ficou bonitinho, meus pãozinhos de beijo. Bora. Ó. A consistência. A consistência. Ficou muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Eu ainda colocaria um pouquinho mais de sal e de orégano, mas é porque eu gosto muito. Então, vai do gosto de cada um. E se deixar, eu vou comer tudo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o like, de se inscrever no canal. E manda essa receitinha pra aquela sua pessoa favorita, que está querendo fazer um pão de beijo maravilhoso. Tá bom? Beijinho da Mika. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.